Oh 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 Acho que dessa vez tudo mudou Eu já nem reconheço mais quem sou Meus sonhos eram tão anormal Hoje tudo parece ser real Minha vida é tão corrida Mas vejo minhas conquistas Foi tudo no tempo certo Hoje me sinto liberto Faço tudo que eu sempre sonhei Eu escrevo tudo que eu conquistei Não é marra nem quero me achar demais É provar que se quiser você também faz A vida é curta Não perca tempo com disputas Todo mundo um dia teve um sonho Correr atrás deles eu te proponho Acho que dessa vez tudo mudou Eu já nem reconheço mais quem sou Meus sonhos eram tão anormal Hoje tudo parece ser tão real Minha vida é tão corrida Mas vejo minhas conquistas Foi tudo no tempo certo Hoje me sinto liberto Faço tudo que eu sempre sonhei Eu escrevo tudo que conquistei Não é marra nem quero me achar demais É provar que se quiser você também faz A vida é curta Não perca tempo com disputas Todo mundo um dia teve um sonho Correr atrás dele eu te proponho A vida é curta Não perca tempo com disputas Todo mundo um dia teve um sonho Correr atrás dele eu te proponho Uh, 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 um, uh, um, uh, uh Transcrição e Legendas Pedro Negri